Dedo 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 Abrir 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Interruptor 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 Noite 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 Cortina 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 Caminho 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 Balanço 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 Fim Calendário 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 Dedo Dedo Abrir Lidar com Lidar com Interruptor Interruptor Noite Noite Cortina Cortina Caminho Caminho Balanço Balanço Fim Fim Calendário Calendário Porco 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 Piscina 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 Visita, 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 muito, 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 muito. Palavra, 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 dança, dança, dança. Contar, 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 contar. Jardim, jardim, jardim. Linha, 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 linha. Porco, porco. Piscina, piscina. Passar, passar. Visita, 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 muito, muito. Palavra, palavra, dança, dança. Contar, contar, contar. Jardim, jardim. Linha, linha. Montanha, montanha. Montanha, montanha. Montanha. Qualquer. Qualquer. Doces. 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 Clima. 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 Frequentemente. 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 Asa. 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 Branco. 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 Questão. 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 Copo. 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 Obrigado. 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 Montanha. Montanha. Qualquer. Qualquer. Doces. Doces. Clima. Clima. Frequentemente. Frequentemente. Asa. Asa. Branco. Branco. Questão. 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 Copo. Copo. Obrigado. Obrigado. O O O O Gentil 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 Álbum 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 Amanhã 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 Também 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 Deixei 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 La 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 Empurra 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 Um Mercado Um mercado Um mercado Um mercado Lembrar 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 O O Gentil Gentil Álbum Álbum Amanhã Amanhã Também Também Deixei Deixei Lá Lá Empurrar 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 Um mercado Um mercado Lembrar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Matvo 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 Metvo Cidade 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 Barulho 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 Pepeal Pepeal Almoço 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 Hoje 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 Ocupado 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 Ao longo Ao longo Por aí Por aí Metavon Metavon Cidade Cidade Banulho Banulho Paz Paz Pepeal Pepeal Almoço Almoço Hoje Hoje Ocupado Ocupado Triste 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 Modelo 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 Registro 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 Mapa 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 Mês 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 Tigela 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 Cansado cansado tarde cruz pegue 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 triste triste modelo modelo registro registro mapa mapa mês mês tigela tigela cansado cansado tarde tarde cruz cruz pegue 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 banho 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 prata 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 exposição 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 Gelo 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 Vista 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 Inverno 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 Pronto? 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 Mãe Banho 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 Cadeira Cadeira Pronto? 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 Exposição Exposição Gelo Gelo Lista 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 Inverno 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 Pronto? 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 Introduzir Introduzir Gisticera 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 Pensar, 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 através, 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 rosa, rosa. Rosa, rosa, segue, 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 março. Março, março, março. Teste, 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 teste. Milhão, milhão, milhão. Apreciar, 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 apreciar. Escola, escola, escola. Gistesera, gistesera. Pensar, pensar, através, através. Vés, rosa, rosa. Segue, segue. Março, março. Março, março. Teste, teste. Milhão, milhão. Apreciar, apreciar. Escola, escola. Guerra, 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 guerra. Guerra, guerra. Impressão. 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 Conjunto. 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 Feliz. 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 Sempre. 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 Veado. 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 Veado Escolher 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 Sombrio 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 Esqueço 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 Patim 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 Guerra Guerra Impressão Impressão Conjunto Conjunto Feliz Feliz Sempre Sempre Veado Veado Escolher 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 Patim Desenhar 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 Estrela 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 Brinquese 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 Piquenique PICNIC 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 TEMPORADA 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 BESTÃO 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 VESTIDO 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 JUNTE-SE 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 Nós Gravata 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 Desenhar Estrela Estrela Brinquedo Brinquedo Picnic Picnic Temporada Temporada Bastão Bastão Vestir Vestir Junte-se Junte-se Nós Nós Gravata 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 Olá 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 Médicum 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 Duque 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 Café 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 da manhã Café da manhã Café da manhã Chantar 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 Tozinho 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 Chegar 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 Fogo 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 Venha 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 Nariz 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 Olá Olá Médico 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 Do que? Do que? Café da manhã Café da manhã Café da manhã Chantar 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 Prozinho Prozinho Chegar Chegar Fogo Fogo Venha Venha Nariz Guache 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 Sopa 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 Virar 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 Brilhante 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 Telefone Telefone O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Postar 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 Pera 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 Pera. Rádio. 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 Certo. 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 Gás. Gás. Sopa. Sopa. Virar. Virar. Brilhante. Brilhante. Telefone. Telefone. O suficiente. O suficiente. Postar. Postar. Pera. Pera. Rádio. Rádio. Certo. Certo. Esta noite. Esta noite. Esta noite. Esta noite. Balão. 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 Par. Parc. 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 Par Árvora 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 Importam 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 Aguardes 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 Com 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 Caminhava 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 Grupo 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 Esta Noite Esta Noite Balão 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 Parque 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 Par Par Árvora 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 Importam 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 Aguardes 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 Com 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 Caminhava 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 Grupo 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 Legal 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 Vaca 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 Dom 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 Ponte 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 Trazer 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 Darf 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 Recioso 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 Esperar 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 Meleu 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 Poucos 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 Legal Legal Vaca 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 Dom 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 Ponte Ponte Trazer Trazer Garfo Garfo Recioso Recioso Esperar Melão Melão Poucos Poucos Lição 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Ovalha 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 Violão Ouro 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 Pessoas Pessoas Comprar 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 Uvã 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 Concedo 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 Rir 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 Lição Lição Em linha Rita Em linha Rita Ovelha Ovelha Violão Violão Ouro Ouro Pessoas Pessoas Comprar Comprar Uvã 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 Rir 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 Morrer 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 Mudança 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 Bravo 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 Metade 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 Perde 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 Carro 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 Suco 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 Isto Suco Senhora Morrer Morrer Mudança Mudança Bravo Bravo Metade Metade Perto Perto Carro Carro Suco Suco Isto Isto Alto Alto Senhora Senhora Forma 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 Teto 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 Aluna 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 Senhora Teto 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 Táxi Mule 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 I I I Problema 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 Exercício 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 Entre 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 Forma Forma Teto Teto Aluna Aluna Senhor Senhor Táxi Táxi Mil Mule E E E Problema Problema Exercício 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 Entre 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 Ainda 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 Cava 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 Fazer compras Fazer compras Frio 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 Esporte 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 Tornar-se 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 Cozinha 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 Alta 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 Pontapé 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 Ainda Ainda Cava Cava Livro Livro Fazer Compras Fazer Compras Frio Frio Export 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 Tornar-se Tornar-se Cozinha 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 Alta 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 Pontapé Pontapé Machucar 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 Dia 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 Desperdício 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 Peixe 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 Grave 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 Boço 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 Diversão 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 Nome 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 Vermelho 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 Antes Machucar Machucar Dia 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 Desperdício 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 Peixe Peixe Kreje Reio Graje Treves Reip Sweaney Recher 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 Nome Vermelho Vermelho Antes Antes Nadar 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 Tampa 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 Corredor 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 Cabelo 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 Fumaça 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 Fasso Fasso Fumaça Fumaça Tampano Pintura 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 Nunca 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 Cu 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 Tempo 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 Nadar Nadar Tampa Tampa Corredor Corredor Cabelo Cabelo Fumaça Fumaça Faço Faço Pintura Pintura Nunca 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 Clube Clube Tempo Tempo Preenchir 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 Suéter 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 Cobertura 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 Norte 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 Casar 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 Boca 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 Novamente Novamente Óleum 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 História 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 Mar 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 Preencher 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 Suéter 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 Cobertura Cobertura Boca Norte Norte Para for殺os Provincer Voz Norte Novamente, óleo, óleo, história, história, mar, mar, Página, 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 Viver, 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 Chão, 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 Restaurante, Pato, 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 Friado, 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 Cheiro 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 Casaco 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 Gato 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 Página Página Viver Viver Chão Chão Restaurante Restaurante Pato Pato Barato Barato Friado Friado Cheiro 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 em breve, em breve, em breve, em breve, eles, eles, eles. Transportar Costumeiro 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 Rosa 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 Aniversário Aniversário Ter 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 Velho 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 Debaixo Cedo 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 Em breve, em breve, em breve, eles, 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 transportar, transportar. Transportar Costumeiro 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 Ter Ter Velho 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 Debaixo Debaixo Sultar 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 Morto 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 Vegetal 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 Vestem 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 Círculo 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 Largo 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 Seu 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 Guarda-chuva 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 Toc Toc Ganhar Sutra Morto Morto Vegetal Vegetal Vestem Vestem Círculo Largo Largo Seu Seu Guarda-chuva Guarda-chuva Toque Toque Ganhar 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 Estranho 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 Homem 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 Açúcar 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 Trabalhos Banco Coelho Teroto Saia 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 Perigoso 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 Estranho Estranho Homem Homem Açúcar Açúcar Fraco Trabalhos Trabalhos Banco Banco Joelho 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 Garoto 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 Saia Saia Perigoso Perigoso Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Pagar 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 Justo 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 Rapidez 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 Flor Aqui 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 Oralha 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 Alguns 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 Devo 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 Depois de Depois de Depois de Devo Duas vezes Duas vezes Pagar Pagar Justo Justo Rapidez Rapidez Flor Flor Aqui Aqui Oralha Oralha Alguns Alguns Devo Devo Depois de Depois de Vídeo 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 Usar Usar Fresco 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 Pratica 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 De praia Você 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 Lindo 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 Loja 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 Louco 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 Popped 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 Vídeo 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 Usar 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 Fresco Fresco Prática Prática De praia De praia Você 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 Lindo Lindo Loja Loja Louco Pobto Pobto Ontem 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 Dormir 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 Ar 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 Prática Polícia 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 Gastar 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 Alto 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 Verde 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 A rua A rua A rua A rua Dizer 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 A rua A rua A rua A rua A rua Ontem Ontem Dormir Dormir Ar Polícia 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 Gastar Gastar Alto 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 Prazer Verde A rua A rua Dizer Dizer Assim Assim Navio 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 Mesmo 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 Vai 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 Corre 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 Infermaira 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 Para 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 Cuidado 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 Profundo 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 Haja 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 Luva 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 Navio 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 Mesmo 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 Vai Vai Corre 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 Enfermeira 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 Para 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 Cuidado 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 Profundo 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 Haja 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 Luva 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 Enviar 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 Ver. 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 Discar. 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 Choro. 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 Deve. 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 Lago. 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 Olho. 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 Tio. 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 Ver. Verde. 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 Enviar. Enviar. Era. Era. Ver. Ver. Discar. Discar. Choro. Choro. Deve. Deve. Lago. Lago. Olho. Olho. Tio. Tio. Bebê. Bebê. Vento. 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 Vejo 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 Precisar 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 Cenário 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 Pesado 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 Rápido 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 Quiluroso 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 Vapor 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 Vento 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 Fácto 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 Vejo 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 Pesado Precisar 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 Pesado 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 Rápido Rápido Quiloroso Quiloroso Qual Qual Vapor Vapor Família 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 Jovem 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 Cabeça 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 Fazenda 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 Placa 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 Amiga 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 Carimbo 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 Difícil, 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 difícil. Igraja, igraja, igraja. Coração, 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 coração. Família, família. Jovem, jovem. Cabeça, cabeça. Fazenda, fazenda. Placa, placa. Amiga, amiga. Carimbo, carimbo. Difícil, difícil. Igreja, igreja. Coração, coração. Fruta. 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 Canto. 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 Carne. 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 Grosso. 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 Botão Schveir 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 Maia 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 Televisão 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 Trabalho 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 Cão 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 Fruta Fruta Canto Canto Carne Carne Grosso Grosso Botão Botão Chuveiro Chuveiro Meia Meia Televisão Televisão Trabalho Trabalho Cão Cão Escrever 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 Esquerda 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 Cantares 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 Volta 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 Ônibus 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 Ótimo 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 Diário 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 Batida 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 Naquela 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 Caixa 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 Escrever 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 Esquerda Esquerda Cantares 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 Volta 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 Ônibus Ônibus Ótimo Ótimo Diário 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 Batida 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 Naquela Naquela Caixa Caixa Irmão 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 Vente 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 Saltar 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 Oeste 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 Topo Topo Até Oeste 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 Pai 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 Mandares Mandar 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 Mesa 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 Leite 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 Irmão Irmão Dente Saltar Saltar Oeste Oeste Topo Topo Até Até Pai Pai Mandar Mandar Mesa Mesa Leite Leite Tubo 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 Maravilha 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 Estar 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 Leve 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 Sapato 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 Tomate Tomat 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 Chuva 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 Espaço 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Vidro 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 Tubo Tubo Maravilha Maravilha Estar Estar Leve Leve Sapato Sapato Tomate Tomate Chuva Chuva Espaço Espaço Colega de classe Colega de classe Vidro Vidro Abaixo 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 Plano 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 Cassete 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 Dinheiro 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 Tipo 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 Pugas 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 Filho 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 Pequeno 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 Abaixo Abaixo Plano Plano Cassete Cassete Dinheiro Dinheiro Tipo Tipo Pogar Filho Filho Deslizar Deslizar Ódio Ódio Pequeno Pequeno De 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 Curtar 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 Ponte 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 Primavera 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 Menina 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 somente 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 encontro 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 ouvir 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 queimar 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 teão 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 cortar cortar ponto ponto primavera 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 menina menina somente 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 encontro 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 ouvir 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 queimar 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 teão teão festa 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 Muderes 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 AVÔ 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 CENTRUM 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 COMIDA 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 BOLSA 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 CONTAGEM 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 RIO 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 SENTIR 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 FESTA FESTA MOVER MOVER UMA V× Uma Vez Uma Vez Uma Vez Uma Vez AVÔ AVÔ Centro Centro Comida. Bolsa. Bolsa. Contagem. Contagem. Rio. Rio. Sentir. Sentir. Encontrar. 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 Luta. 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 Serviço. 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 Grande. 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 Carta 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 Quem 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 Tiga 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 Meçã 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 Cama 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 Encontrar Encontrar Luta 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 Serviço Serviço Grande Grande Boné 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 Carta 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 Cain 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 Tigre 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 Meçã Meçã Cama 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 Negrau Sal 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 Perna 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 Tiro 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 Caminhar 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 Porquê? 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 Castanho 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 Erros 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 Sino 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 Negrau 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 Sal 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 Perna 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 Tiro 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 Caminhar 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 Porquê? 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 Castanho 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 Arroz 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 Sino 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 Câmara 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 Rocha 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 Escritório 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 Sorriso 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 Sonho 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 Lua 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 Suave 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 Acertar 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 Suguru 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 Mayo Mayo Meio Meio Crescer 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 Rocha Rocha Escritório 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 Sorriso 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 Sonho Sonho Lua 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 Seguro. Maio. Maio. Crescer. Crescer. Il. 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 Urama. 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 Fugão. 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 Gostar. 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 Comer. 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 Nota. 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 Ensinar. 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 Cucar. 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 Selva. 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 Violino. Violino. Violino Violino Il Il Grama Grama Fogão Gostar Gostar Comer Comer Nota Nota Ensinar Colocar Colocar Selva Selva Violino Violino Começar 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 Olavo 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 Frente 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 Com 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 Trem 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 Gritar 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 Amarelo 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 Próximo 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 Lavar 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 Começar Começar Ao lado Ao lado Frente Frente Como Com Trem Trem Gritar Amarelo 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 Acampamento Acampamento Próximo 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 Lavar 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 Conduzir 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 ampla 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 terminar 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 love you love you love you love you equip 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 mosca 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 doente 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 vela 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 endereço conduzir conduzir ampla ampla terminar terminar caminar combinação lábio combinação lábio lábio combinação combinação o cador taquilo nicar labo Doente Estúpido Estúpido Vela Vela Endereço Endereço Hamburger 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 Molhado 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Faz 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 Início 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 Lento 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 Vista 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 Bicicleta 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 Construir 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 parte 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 amborger amborger molhado molhado cópia de cópia de faz faz início início lento lento lista bicicleta 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 construir construir par 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 e se e se e se e se e se e se deus 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 golpe 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 pergunte 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 rainha 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 barco barco binho pinho 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 Cavalo 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 Classe 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 Finum 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 IC IC Deus Deus Golpe Golpe Pergunte-se Pergunte-se Rainha Rainha Barco Barco Pinho Pinho Cavalo Cavalo Classe Classe Refinum Refinum Café Cofé 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 Veil 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 Presente 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 Mundo 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 Más 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 Eu vou Eu vou Eu vou Nômer 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 Quando 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 Que 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 Piloto 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 Café Café Vem Vem Presente Presente Mundo Mundo Más Más Eu vou Eu vou Eu vou Nômer 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 Quando Quando Que 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 Piloto Piloto Som 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 Chapeu 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 Baixa 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 Compreendo 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 Passeio 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 Quente 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 Quadrado 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Minuto 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 Muitos 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 Som Som Chapéu Chapéu Baixa Baixa Compreendo Compreendo Passeio Passeio Quente 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 Quadrado Quadrado Com Batata 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 Computador 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 Braço 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Wanda 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 Metro 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 Tinta 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 Tempestade 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 Porquê? 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 Tia. 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 Batata. Batata. Computador. Computador. Braço. Braço. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Banda. Banda. Matavó. Matavó. Tinta. Tinta. Tempestade. Tempestade. Porquê? Porquê? Tia. Tia. Veja. 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 Bandeira. 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 Bandeira Campo 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 Lado 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 Preto 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 Exemplo 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 Cibonete 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 Filha 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 Escova 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 Errado 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 Veja 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 Bandeira 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 Campo Campo Lado 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 Preto 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 Exemplo Exemplo Conhec Em Conhec Conhecado Filha Filha Escova Escova Errado Errado A A A A Perdão 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 Camisa 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 Só 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 Velozes 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 Agora 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 Dominaria 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 Araia 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 Areia Juntos 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 Boa 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 A A Perdão Perdão Camisa Camisa Só Só Velozes Velozes Agora Agora Dominaria 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 Areia Areia Juntos Juntos Boa 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 Avião 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 Novo 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 Lápis 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 Livre 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 Queijo 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 Seir 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 Tulipa 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 Bolo 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 Loja 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 Fora 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 Lápis 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 Livre 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 Queijo Queijo Tom Saí Saí Sair Saí Tulipa Tulipa Bolo Bolo Longe Longe Fora Fora Famoso 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 Estrada 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 Lançar 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 Mulher 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 Conversa 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 Fechar 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 Não 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 Ilha 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 Experimentares 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 POR 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 FAMOSO FAMOSO ESTRADA LANÇAR LANÇAR MULHER MULHER CONVERSA CONVERSA FECHAR FECHAR NÃO NÃO ILHA ILHA EXPERIMENTARES 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 POR POR IDIOTA 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 Dirigir Aéroport 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 Semana Amor 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 Supermercado 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 Portão 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 Jerão Jerão Verão Verão Mate 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 Idiota 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 Pão Pão Dirigir Dirigir Aeroporto Aeroporto Semana 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 Amor 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 Supermercado Supermercado Portão Portão Verão 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 Mate 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 Plantar 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 Escalar 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 Despertar 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 Urso 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 Fácil 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Ocultar 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 Ano 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 Dicionário 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 Socorro 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 Plantar Plantar Escalar Escalar Despertar 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 Urso 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 Fácil 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 Muito de Muito de Ocultar Ocultar Ano Ano Dicionário Dicionário Socorro Socorro Como 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 Lugar 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 Viagem 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 Senhorita 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 Moeve 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 Ai Ai Em Em Porta 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 PIN 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 Assento 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 CULHER 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 COM 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 DIUGAS 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 VIAGEM VIAGEM SENHORITA 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 MOEVA 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 EM EM PORTA 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 Colher Espalho 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 Colina 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 Quer 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 Borda 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 Curso 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 Nuvem 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 Sala 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 Genela 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 Creme 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 Salada 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 Espelho Espelho Colina 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 Quer 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 Borda 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 Curso Corço Corso Nunca Nunca Jeff Car Cabe Oortif evite Vai Facil reduz nem Light Cabe Cabe Doors Corso Creme Creme Salada Salada Casa 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 Arquiris 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 Primo 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 Longo 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 Acima 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 Cor 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 Paredo Período de férias Período de férias Conhecer 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 Ler 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 Casa Casa Arqueriz Arqueriz Primo Primo Longo Longo Acima Acima Cor 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 Pared Pared Período de férias Período de férias Conhecer 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 Ler 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 Sentar 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 País 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 Morango 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 Frango Morango 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 Do Quieto 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 Por sorte Por sorte Por sorte Posso 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Falar 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 Sentar Sentar País País Morango Morango Frango Frango Do Do Quieto 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 Por sorte Por sorte Posso Posso Com licença Com licença Falar Falar Sim 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 Excitar 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 Notícia 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 Neve 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 Dos 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 Limitar 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 Leva 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 Todos 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 Acontecer 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 Excelente 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 Sim Sim Excitar 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 Notícia Notícia Neve Neve Doce 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 Limitar 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 Leva Leva Todos 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 Acontecer 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 Excelente Excelente Último 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 Pássaro 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 Manteiga 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 Responda 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 Conhecer. 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 Leste. 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 Ela. 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 Corpo. 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 Aldeia. 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 Caso. 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 Último. Último. Pássaro. Pássaro. Manteiga. Manteiga. Responda. 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 Conhecer. Conhecer. Leste. 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 Ela. Corpo. 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 Aldeia. 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 Caso. Caso. Eu. 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 Dólar. 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 Tambor 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 Narrafa 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 Pausa 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 Aprender 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 Forte 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 Coz 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 Baixo Então 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 Eu 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 Dólar 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 Garrafa 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 Pausa Pausa Aprender 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 Vasco Vasco Então Então Tocar 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 Bem-vinda. Rompas. 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 Folha. 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 Manhã. 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 Pressa. 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 Fora. 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 Po Crew. Ombro. 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 Ombro Folha 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 Tocar Tocar Bem-vinda Bem-vinda Roupas Roupas Folha Folha Manhã Manhã Pressa Pressa Fora Fora Da Da Hombro Hombro Folha 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 Cidade 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 Surpresa 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 Gis 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 Estação 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 Refeição 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 Buraco 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 Blitz 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 Peça 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 Anel 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 Pescoço 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 Gis 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 Estação 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 Refeição 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 Buraco 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 Glhez Glhez Peça Peça Anel Anel Pescoço Pescoço Ovo 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 Bebida 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 Perderes 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 Criança 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 Boneca 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 Parts Futebol 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 Relógio Cheio 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 Estude 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 Bonita 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 Ovo Bebida 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 Boneca Futebol Futebol Relógio Relógio Cheio 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 Estude 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 bola tchau 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 etrás 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 tamanho 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 sei 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 banco 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 fita 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 cesta 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 cozinhar 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 Esvaziar 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 Bola Bola Tchau Tchau Atrás Atrás Tamanho Tamanho Sem Sem Banco Banco Fita Fita Cesta Cesta Cozinhar Cozinhar Esvaziar Esvaziar Osso 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 Mecaco 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Prato 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 Fruguete 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 Arregua 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 Motor 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 Terra 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 Água 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 Osso Osso Macaco Macaco Para dentro Para dentro Prato 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 Motor Terra Terra Água Água Outono Outono Bibliotheca Biblioteca 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 Gordura 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 Caneta 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 Seco 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 Tempo 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 Irmã 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 Rico 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 Rei 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 Prazer 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 De Outros Biblioteca 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 Gordura 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 Caneta 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 Seco 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 TEMPO TEMPO IRMÁ IRMÁ RICO RICO REI REI PRAZER PRAZER DE OUTROS DE OUTROS MAIO 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 RETORNA 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 Consertar. Consertar. Puxar. 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 Laranja. 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 Repetir. 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 Film. 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 Punt. Punt. Ponto. Ponto. Cinzento. 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 Mentira. 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 Meio. Meio. Retorna Retorna Consertar Consertar Puxar Puxar Laranja Laranja Repetir Repetir Filme Filme Ponto Ponto Cinzento Cinzento Mentira Mentira Onze 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 Pedra 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 Jaius 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 DESCULPA APARTAMENTO APARTAMENTO MAU 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 ESPERÂNSA 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 De volta De volta De volta De volta Pé 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 Onze Onze Pedra Pedra Jogos Jogos Chá Desculpa Desculpa Apartamento Apartamento Mau Mau Esperança Esperança De volta De volta Pé Pé Manter 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 Capitão 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 Sul 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 Hubo 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 Robô Hora 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 Descansar 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 Azul 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 Coisa 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 Fique 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 Mão 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 Manter Manter Capitão 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 Sul Sul Robô 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 Hora Hora Descansar Descansar Azul 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 Vera Azul Azul Coisa 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 Fique Mão 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 Música 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 Madeira 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 Faca 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 Gosto 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 Calça 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 Caminhão 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 Chave 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 Sobre 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 VENDER VENDER CEIA 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 MÚSICA MÚSICA MADEIRA MADEIRA FACA FACA GOSTO GOSTO CALÇA CALÇA CAMINHAO CAMINHAO CHAVE CHAVE SOBRE SOBRE VENDER VENDER CEIA 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 FACA CENTRON MÚSICA FACA MÚSICA FACA